Música Olá malta sejam muito bem vindos a mais um blog e a pergunta que se coloca é e agora como será quando for dado o fim do estado de emergência? Sim, malta tudo leva a crer que o fim do estado de emergência já vai acontecer a partir do início de maio. Este vlog que eu estou aqui a trazer malta é apenas a minha opinião não estive a ler absolutamente notícias nenhumas e acho que é o que faz mais sentido. Todos nós sabemos que estamos a viver sobre uma grande pandemia que é o Covid-19 que infelizmente foi um vírus que surgiu em dezembro na China na cidade de Wuhan existem imensas conspirações porque na Wuhan existe um laboratório com um vírus altamente não sei o que blá 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 a China defende que não tem nada a ver com isso se manda a bola para a América porque todos nós sabemos que existe já desde o ano passado esta luta entre os Estados Unidos e a China uma coisa é certa nós não ganhamos nada a estarmos nesta luta nós temos neste momento um problema um problema mundial e é sobre este problema que nós temos que nos debruçar e perceber o que é que nós temos que fazer eu acho que acima de tudo eu tenho a dar os parabéns aos políticos que representam o nosso país Portugal isto porquê? claro que existem falhas claro que existem falhas no Serviço 24 claro que existem falhas naquela graça acho que é graça acho que ainda no ano passado disse que o vírus nunca ia chegar a Portugal pá mas temos que ser realistas eu acho que aqui ninguém estava à espera que isto fosse acontecer infelizmente aconteceu foram tomadas as medidas e epá Portugal pode ter muitos defeitos mas eu penso que Portugal tomou na altura certa a posição correta para minimizarmos porque as pessoas têm que ter aqui uma perceção do seguinte o estado de emergência e tudo foi posto foi tudo obrigatório porque Portugal colocasse no estado de emergência foi simplesmente para minimizar e o que é que é minimizar? minimizar é que nós não tivéssemos o azar que os italianos tiveram o que é que os italianos tiveram? as pessoas subestimaram e quando aquilo disparou os hospitais não tinham condições para conseguirem receber tantos doentes e lembrem-se daqui de uma coisa o Covid-19 ataca em pessoas com uma uma ligeira gripe que pode ser tratado tu mesmo em casa podes conseguir tratar dessa mesma infecção mas os casos mais graves que são aqueles que te atacam os pulmões é a pneumonia e esses foram os casos mais graves e foram os casos que as mortes que nós temos visto a serem noticiados pelo mundo são associadas a essas pessoas e e de facto Portugal esteve bem as pessoas têm que ser coerentes no seguinte ainda há uma grande caminhada pela frente que nós temos que acaminhar e é assim malta nós não podemos estar em estado de emergência durante muito mais tempo nós temos que perceber aqui uma coisa a economia está parada muitas empresas estão em lay-off outras empresas fecharam outras empresas para além de estarem em lay-offs dispensaram funcionários deixai-vos de dar um exemplo eu tenho conhecimento de uma empresa porque é assim todos nós temos pelas notícias que o estado ajuda as empresas no que toca no lay-off mas com as seguintes condições as empresas não podem fazer despedimentos dos seus empregados vou-vos dar um exemplo onde uma empresa despediu cerca de 100 empregados e que o estado e que neste momento essa empresa está lay-off e que neste momento o estado não lhe pode apontar sequer o dedo e são estas pequeninas coisas que nós temos que perceber porque reparem que uma coisa um contrato nessa empresa estavam pessoas com contratos que agora nesta fase e que muitos deles já tinham a garantia da empresa que iriam entrar para o quadro que é naquela altura que é a terceira vez que o contrato que o contrato renova tens duas opções ou a empresa fica contigo e tu passas automaticamente para os quadros da empresa ou a empresa te dispensa então reparem uma coisa Moutra com esta situação toda do Covid-19 essa empresa entendeu que não era a altura correta de colocar esses 100 empregados que não são bem 100 empregados porque no meio desses 100 empregados há uns 15 que estão noutro estado e que eu já vos vou explicar entendeu que esses 100 empregados nesta altura do campeonato digamos assim não era credível para a empresa porque seriam mais custos colocá-los como efetivos e o estado aqui não pode fazer absolutamente nada porque isto o que esta empresa fez é perfeitamente legal e está nos direitos de o fazer outro há contratos agora que eu até desconhecia que é o seguinte tu assinas um contrato e tens 15 dias de experiência esses 15 dias de experiência são a tua entidade patronal perante esses 15 dias vai avaliar se de facto gosta do teu trabalho ou não e a entidade patronal tem o direito toma bem atenção tem o direito de passar 15 dias dizer assim não não estou satisfeito com o teu trabalho e então vou dispensar então nessa mesma empresa haviam casos que tinham entrado há pouco tempo na empresa que assinaram um contrato mas esse contrato tinha uma experiência de 15 dias então se a empresa apelar que não está satisfeito com o funcionamento desses seus colaboradores está no seu direito de os dispensar e foi isso que aconteceu e com esta brincadeira toda foram cerca de 100 empregados para o olho da rua o que é que isto vai acontecer vai sobrecarregar a segurança social porque esses trabalhadores vão ter que receber por lá eu sou sincero é assim nós temos que começar a elaborar as empresas têm que abrir as empresas estão fechadas agora há condições que vão ser obrigatórias que é a questão de a máscara que é a questão da socialização nós temos que ter a percepção do seguinte esta luta ainda não está travada mas temos que acreditar e ter eu ia dizer fé eu nem sou católogo para estar a dizer fé mas acreditar e sermos positivos que vai ser possível vencermos esta luta então é assim o que as pessoas têm que passar a fazer a partir de maio e penso que é isso que vai entrar em rigor e que faz todo sentido que é o seguinte eu estou neste momento em minha casa não tenho neste momento aqui ninguém não preciso estar aqui com máscara ok pronto porque estou seguro estou sozinha automaticamente que eu saia da minha porta para fora vá para o meu trabalho vá até a farmácia vá até o supermercado algo que é obrigatório e que passa a ser obrigatório e que penso que vai ser mesmo obrigatório é tu usares uma máscara tenho a atenção de uma coisa a máscara proteste não a 100% dependente a máscara que também tu tenhas mas há um contágio menor nós temos que perceber o seguinte nós vamos brevemente estaremos no verão e as pessoas têm que manter ok os restaurantes vão abrir as discotecas não os bares vão abrir mas têm que ter restrições reparem aqui uma coisa vamos supor tu chegas a um restaurante que tem capacidade por exemplo de 100 pessoas nesta fase esse restaurante passa a ter capacidade por exemplo de 30 pessoas as pessoas que te estão a servir na mesa são obrigadas a terem máscara e a terem luvas porque repara tu podes ir para o restaurante andas de máscara mas vais chegar ao restaurante e vais ter que tirar a máscara porque tu não vais estar a conseguir comer com a máscara em relação a bares a mesma situação acontece as pessoas que te estão a servir num bar têm que estar de máscara e tem que haver o espaço de segurança por isso um bar jamais poderá estar à pina cheio e tem que haver esse determinado cuidado por exemplo eu hoje fui ao Pinho Doce e passo também aqui a falar sobre o Pinho Doce que é o seguinte eu publiquei não há muito tempo no meu Facebook sobre uma notícia que foi divulgada na mídia sobre o Pinho Doce que deu um prémio de 500 euros aos seus trabalhadores por todo este esforço que estava a acontecer e o que é que estava a acontecer estava a acontecer que haviam turnos haviam equipas de empregados que trabalhariam 15 dias sem folgar depois iam para casa vinha uma equipa nova 15 dias sem folgar e no final tivesse um prémio de 500 euros eu acho eu acho que de alguma forma é um louvor e que esse próprio grupo do Pinho Doce fez e acho que é muito muito importante acima de tudo que a entidade patronal reconheça o esforço que os seus colaboradores estão a dar mas agora vem uma notícia ao de cima que estraga completamente tudo isto é que assim neste momento o Pinho Doce tem o horário da seguinte forma abre às 8 e fecha às 8 retirou um dia de descanso às suas equipas e isto é impressionante é mesmo impressionante como é que é possível os sindicatos estão à volta no meio disto tudo a tentarem que os seus colaboradores que os seus associados digamos assim que ganharem esta luta mas eu acho que aqui já passa um pouco dos sindicatos mas sim que o governo devia multar essas empresas que estão a exigir isto depois há outra coisa que também que eu hoje me apercebi no Pinho Doce e que isto tem que ficar bem claro e bem claro às pessoas nós temos que ser cívicos o que é ser cívicos ser cívicos é percebermos que nesta fase que nós estamos a viver temos que respeitar o outro manter a distância ter as condições todas eu hoje irritei profundamente quando fui ao Pinho Doce e neste momento o Pinho Doce tem as marcas na caixa e o que acontece é o seguinte eu estou na caixa estou a colocar as minhas compras na caixa a outra pessoa que está do outro lado só deve colocar as coisas dela no tapete rolante quando eu acabar de pagar a senhora dá-me um recipo à mão e eu que viro costas não o que é que aconteceu hoje eu ainda estava na transição do pagamento a colaboradora do Pinho Doce já tinha o tapete a andar e a pessoa que estava atrás sem máscara sem luvas a pôr como se nada fosse pá pessoal acordem um bocadinho para a vida porque é assim se para muitos pensam que isto é uma brincadeira isto não é nenhuma brincadeira vão perceber esta merda mata e se tu foses um fator de risco tu já foste e se tu tivesse a notícia do seguinte você é positivo e tu foses um fator de risco as probabilidades de conseguir sobreviver nesta são quase zero por isso abrem a puta da pestana estão a perceber para finalizarmos este vídeo outra situação outra coisa que eu vi que eu fiquei completamente desnorteado como é que é possível nós tivemos um caso de uma pessoa que eu já não sei se era 50 e poucos ou 69 anos não sei frisar agora que ligou para o 112 a queixar-se que estava com dores no peito e com o coração a bater rápido demais em nenhum momento essa pessoa se identificou que era positiva com o Covid-19 o que é que aconteceu? aconteceu que o Iné foi buscar essa pessoa a casa claro tu não és tu és uma pessoa normal como eu estou neste momento normal não há condições precisas de andar para ser lá de máscara etc etc foi buscar essa pessoa a casa levou para o hospital na triagem tenham bem atenção na triagem foi-lhe perguntado o seguinte o senhor tem doença Covid? não não tem Covid e foi só detectado que este senhor tinha sido estava positivo do Covid-19 quando acederam à sua ficha por amor da santa meu vocês estão a perceber quantas pessoas estiveram em contato com este cabrão porque não tem outro nome meu sim és um cabrão és um filho da puta meu porque é assim será que custava muito ligar para o 112 e dizer opa estou a ter dores no peito estou com o meu coração a bater rápido sou uma pessoa positiva em Covid-19 venham-me ajudar o Inem teria tido ajudar com as condições de segurança tu chegavas ao hospital automaticamente ias para uma sala de isolamento e serias tratado de uma forma completamente diferente isto é impressionante foi participado às autoridades e eu muito sincero e acho que é aqui que isto para finalizarmos este vlog é extremamente importante que as leis estejam mais punidas e que este tipo de situação seja de mão pesada este cabrão que não tem outro nome era 10 anos na puta da prisão porque ele colocou em risco outras pessoas e mais a mulher dele também estava contaminada por isso vocês estão a ver este filme sinceramente não faz muito sentido malta para finalizarmos é assim o estado de emergência vai 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 ter que ser abolido as pessoas vão ter que ter estes cuidados e lembrem-se de uma coisa a economia está está a levar muito em cima disto o António Costa e já era mais que aceitável infelizmente malta quando nós pensávamos que a austeridade estava ultrapassada lembrem-se do tempo da troika infelizmente malta nós vamos ter que ter austeridade porque é assim muitos pensam e muitos pensam assim foda-se caralho eu pago os meus impostos estou aqui não estou à frente dos governos não ganho os salários que estes cabrões ganham não saem de lá já tem já tem uma reforma do caralho e foda-se toda a gente subestimou isto e agora vou ter que pagar a merda da fatura já não há volta a dar malta por isso é assim não vale a pena estares todo com raiva e aí todo fodido porque o mal está feito malta o mal está feito eu só espero que isto sirva de lição para todo o mundo e que as pessoas percebam que quando existe um vírus que devem ser tomadas as razões sobre a luta dos Estados Unidos e com a China se é verdade ou se é mentira não sei eu sei que os Estados Unidos também não é um país de santos estão a perceber mas acima de tudo vamos acreditar que brevemente isto vai acabar e e que isto quando olharmos para trás pensamos assim foda-se o pesadelo mas já lá vai e que nos faça mais homens e mulheres e que nos faça mais inteligentes para o ponto de percebermos se amanhã outra epidemia acontecer estarmos preparados por que modo isto é uma realidade dos factos e as pessoas têm que estar preparadas para este tipo de situação e de forma alguma entrarem em pânico tentarem ser fortes e acreditarem acima de tudo e serem positivos espero que tenhas gostado aquele abraço e parta-te bem foi e parta-te bem 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 e parta-te bem